Estamos aqui com o Fiuk, sucesso na TV e também nos palcos, né Fiuk? Também, eu queria que você falasse um pouquinho, que é o seu primeiro Rock in Rio? Meu primeiro Rock in Rio, com certeza, meu primeiro Rock in Rio. Estou muito feliz, assim, é uma estrutura que deu muito certo, assim. Estou bem contente que o Brasil pode ter um evento desse, né? Que bom que está organizado, hoje já não teve trânsito aqui no Rio. E eu ainda sou chato pra caramba, caseiro, não saio de casa, valeu a pena sair de casa. Estou tranquilo aqui, estou feliz, relax, assisti no show, uma baita qualidade, então, é isso aí. Você hoje veio ver quem? Eu vim ver o Red Hot, claro, e os moleques do NX, que admiro muito, aposto muito neles também. Então, é muito legal ver uns moleques que saíram no mesmo lugar, né? Que eu, por exemplo, tocando Rock in Rio. É um barato, é um orgulho, né? Enfim, quem entendeu, entendeu. Dá orgulho de ver um brasileiro, uma banda brasileira tocando, banda nova, né? Tocando num palco com o Red Hot, enfim. Você acha que é uma prévia pra Copa do Mundo e pra Olimpíada? É, pra isso eu não sei se o Brasil está preparado, não. Ainda falta resolver muita coisa, né? A gente tinha no mínimo que ter uma educação básica, saúde básica. É coisa que a gente ainda não tem. Então, espero eu que até lá, pelo menos, a gente consiga mascarar, né? Pra não acontecer nada de ruim, enquanto aconteça a Copa, a Olimpíada. E como é que você está de projeto? O que você tem aí pela frente? Estou na luta, estou na luta. Estou acabando de lançar meu disco solo. Vou estrear a novela agora, mês que vem, Aquele Beijo, que é a próxima novela da Sete. E tem mais alguns projetos, DVD, enfim, coisas do tipo. E vai dar pra aconselhar as duas carreiras? Sempre dá, deu em malhação, por que não agora, né? Na época de tal filho, tal pai, na coletiva, seu pai falou Ah, se tivesse um outro projeto desse, eu entrava com fio, que tal. Você acha que a Globo pode apostar num novo projeto desse? Pô, eu queria muito. Pra mim, eu sou suspeito pra falar, imagina, fazer um projeto com meu pai. Não tem preço isso. Ainda sendo eu e ele sendo ele, é um barato. A gente curtiu muito e a gente ia amar se isso acontecesse. Mas é muito programa, é muita coisa. E eu acho que ficou um pouco no ar, assim. Nem sei se está engatilhado, se não está. E seu pai não quis vir te acompanhar hoje? Não, imagina, meu pai aqui, nossa senhora. Ele já ia estar pra uma mulher, que era ir pra casa. Não, ele não tem mais esse pique, não. O Fábio está caseiro, assim? Ele sempre foi, não é? Sempre foi, sempre foi. Qualquer coisa que faz muito barulho, ele já, não, 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 não vou, não. É, eu li sua biografia, ele reclamava, né, dos acordos. É, ele sempre reclamou um pouquinho do barulho. Fala um pouquinho do seu personagem de Aquele Beijo. Então, meu personagem, resumindo, é um galã de vila, se é que vocês me entendem. Como explicar um galã de vila, vocês vão ver. Tá certo, Phil, que obrigada. Valeu, obrigada. Bom show pra vocês. Obrigado, pra nós. Obrigado.